Fala galera, aqui tá com a gente, aqui tá falando, é o Kaique M Hoje eu estou me trazendo aqui um jogo chamado Among Us Estou gravando com o Beterraba, ele vai tá gravando a visão dele Lá no canal dele, diz aí o canal E aí galera, se vocês passarem lá no meu canal, eu vou tá gravando demais galera Então eu posso até tentar mostrar meu rosto Se vocês passarem lá no canal Claro que ele vai mostrar, mas não Então a gente vai gravar Among Us, espero que vocês gostem demais Deixar muito like Com certeza isso vai dar um trabalho pra editar É de vídeo editar Então galera, fique com a rede, falou Então galera, vamos ter aqui né Vamos ver aqui Eu já tenho teste aqui Usando rag, a burra de rag Estou aqui fazendo elétrica Caraca, vai ser decoração de ralã e ficou top né Estou fazendo elétrica Estou fazendo aqui Fica aqui Estou fazendo aqui E se eu estou fazendo aqui Estou fazendo aqui Estou fazendo aqui eu tô conseguindo entrar na tubulação você é um fantasma, então você atravessa a parede aí galera, ativou no hack falou, não vou ativar hack e se outra pessoa te matasse você ia ativar no mesmo jeito não, não, não tá vendo né galera? tá vendo, não é que eu tô falando nada não posso nem falar com as pessoas porque eu fico te passear aqui no meio a última vez que eu tô cheio, ninguém me ouvi ninguém me ouviu, ninguém me ouviu ninguém me ouviu, ninguém me ouviu ai ai agora você quer cair aqui agora se você quer eu deixei o que eu tava eu tava vendo o servidor lá da Corinthians do Corinthians lá, eu coloquei no Bruce SS SS ou, SCP, C P velho tá, mano, cara, mano, galera, tem a gente que eu vou fazer isso aqui ô velho mano, eu ativei no perfil e ainda tô recebendo notificação do YouTube eu nem recebo automaticamente mas eu tô gravando com a câmera do teu lado eu choro shipali doENC com a câmera do teu lado deixa eu ver e aí TJ troca de espera aí galera do hack esse é o beterraba tá beterraba por trás que eu não sei eu fico usando o hack em jogo parabéns o beterraba do rato tudo foi bonito vai eu tô muito desculptado vai vai além de outro O que é isso? aqui tá o sasco tira itachi tira outro itachi tem rinata valentina eita os quatro bonitos galera o surro o bt errava na gravação dele que eu tive que colocar o celular para carregar lagi ada kelihatan segera tapi gitu lancara over que está aqui que a gente pode fazer rapidinho galera então galera muito rápido ficou de lugar O que eu não matei ele, velho? Mentira! Você sabe que você não revive, né? Não sei se eu não sei, fica ainda fantasma. Eu não estou usando nenhum hack, velho. Aí, ó, mendigando visualização. Com visualização, não existe dinheiro. Então, galera, é algo que aconteceu com... A bateria do celular dele descarregou. Então, galera, o vídeo está chorando aqui. Então, vamos lá. O Gabi está aqui. Ele está chorando. Então, falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.